cartão americanas como pedir fala meus amigos tudo bem com vocês eu me chamo francisco santos e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como pedir o cartão americanas vou te mostrar passo a passo nesse vídeo o que você precisa fazer para solicitar o cartão americanas direto do seu celular sem burocracia bem rapidinho você consegue fazer o procedimento então é só você copiar e colar que você vai conseguir pedir o cartão americanas de forma correta de forma certa e de forma atualizada beleza a única coisa que eu vou te pedir é para você deixar o like nesse vídeo tá se inscrevendo aqui no canal porque dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês e também me ajuda no crescimento do canal combinado agora bora parar de enrolação e bora para o conteúdo desse vídeo bom pessoal o primeiro passo para você pedir o cartão americanas você vai acessar o site oficial da americanas esse site aqui galera vou deixar disponível para vocês aí beleza chegando aqui galera vocês vão clicar nessa opção de cima aqui olha esses três pontinhos ao lado do nome americanas e aqui galera vocês vão procurar pela opção cartão de crédito ame tá essa opção aqui galera tá fique mais tranquilo tá esse cartão de crédito ame faz parte da americanas beleza você clica aqui ó que você vai ser redirecionado o site oficial da americanas aqui e você pode estar pedindo o seu cartão de crédito através do ame beleza pessoal não cartão de crédito americana pessoal vai vir a logo do ame tá mas a mesma coisa não tem muita burocracia não beleza aqui pessoal tem as vantagens de você pagar com cartão cartão ame ou seja o cartão americanas aqui galera você consegue parcelar em até oito vezes nas lojas americanas tá então você consegue comprar na lojas americanas com o cartão de crédito e você consegue parcelar até oito vezes beleza você ganha cashback e descontos exclusivos olha só que legal você gasta no cartão e ganha desconto está você ganha cashback ok e tem um cartão virtual também você pede a na prova e você pode usar na mesma hora beleza uma coisa legal também é que ele não tem anuidade tá anuidade grátis para faturas a partir de r$ 100 ok então gastou acima de r$ 100 é você não paga anuidade do cartão aqui do cartão americanas beleza pessoal então tem algumas opções aqui para você pedir esse cartão aqui é muito simples tá tem a opção aqui ó cartão de crédito ame é só você clicar nessa opção peça o seu ok assim que você clicar se você já tiver o aplicativo do ame você vai fazer a solicitação por lá tá se você não tiver você vai direto para celular de aplicativo assim que você clicar aqui você vai fazer o download fazer o cadastro e eu vou te mostrar o passo agora para você tá pedindo o cartão de crédito ok bom pessoal então aqui galera no aplicativo do ame já vai aparecer essa opção aqui para vocês o peça o seu cartão de crédito e use no mesmo dia aprovação rápida não precisa esperar o cartão de crédito físico para usar lembrando assim que você já foi aprovado no cartão de crédito é bem rapidinho tá sendo aprovado já pode usar o cartão beleza você pode passar até 8 vezes sem juros nas lojas americanas submarino submarino e shoptime tá pessoal então você tem três lojas aí que você pode tá parcelando até oito vezes sem juros beleza e você pode comprar em qualquer lugar do mundo e aceito é que aceita a bandeira mastercard tá pessoal que aceite a bandeira mastercard então qualquer lugar do mundo que aceite a bandeira mastercard você pode estar usando esse cartão de crédito aqui ok então é só você clicar aqui em próximo e uma coisa que eu já gostei desse cartão de crédito pessoal é que ele tem várias vantagens exclusivas tá você pode ter um belo você pode ter benefício de um cliente ourocard de como está dizendo aqui ó desconto exclusivos consultas banco 24 horas e muito mais tá esse cartão de crédito é sem anuidade se o gasto mínimo na fatura do seu cartão for de 100 reais como eu falei para vocês no começo do vídeo lembra pessoal você se a francisco não gastei quanto que eu vou pagar de anuidade então se você não gastar o card se você não gastar no cartão você tem aqui ó não gastou no mês a sua mensalidade será de apenas 10 reais ok pessoal então você só vai pagar 10 reais e de é como é que fala de mensalidade tá caso você não use o cartão de crédito beleza então aqui pessoal é só você clicar nessa opção pedir cartão de crédito e aí você vai ser redirecionado automaticamente tá assim você faz o cadastro no ame com seus dados tudo certinho já vai aparecer se você vai ser aprovado no cartão de crédito ou não você clicando nessa opção na mesma hora você vê se você já vai ser aprovado ou não no cartão de crédito americanas beleza então faça o teste aí se você for aprovado volta deixa nos comentários para saber se você foi aprovado nesse cartão de crédito eu espero ter te ajudado de alguma forma se eu te ajudei deixa seu like se inscreva no canal porque dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui pra vocês valeu tamo junto e até o próximo vídeo